O ano de 2011 começa em grande para a equipa sénior de futebol do Nacional. A formação orientada por Predragi Okanovic vai ao Estádio do Dragão de enfrentar o Futebol Clube do Porto em jogo da Taça da Liga e até começou em desvantagem com um golo de grande penalidade apontado por Hulke. A reação foi fulminante e dois golos de Anselmo garantiram um triunfo que permitiu ao Nacional assumir neste dia a liderança do grupo e que acabaria por ser decisivo para assegurar na passagem às meias finais da competição. E aí